Quem precisar dos serviços da Justiça Federal de Andradina não vai encontrar atendimento hoje, isso porque o dia está sendo de limpeza no local. É que um incêndio ontem à tarde atingiu o prédio que fica no bairro Santa Terezinha. Funcionários contaram que o fogo teria ocorrido devido a um curto-circuito, provavelmente provocado pelo aquecimento de um ar-condicionado instalado no centro de processamento de dados do prédio. Cerca de 35 pessoas estavam no prédio no momento do incêndio, mas felizmente ninguém se feriu. A SBT anterior questionou várias vezes ao longo da manhã a Justiça Federal para saber quando o atendimento vai ser normalizado, mas até agora a gente não teve uma confirmação.